Vida é o título do primeiro álbum da Beauty e nós TV Belas vamos acompanhar a venda e sessão de autógrafos. José, és muito fã da Beauty? É muito, eu gosto muito dela e não sou como cantora e as suas músicas também, ela tem uma boa interpretação nas suas letras e é muito bom escutar a Beauty. O disco já fotografado? Já, já está fotografado. O que é que sentiram quando estiveram assim bem perto da vossa ídola, se posso dizer? Sinto feliz, né? Também porque ela é nossa família também. Qual é a música da Beauty que mais vocês gostam? Eu gosto da tropa. E você? Negócio fechado. Bom dia, Beauty. Bom dia. Como é que está correndo a venda hoje? Correu bem, graças a Deus. Sei que a gente está aqui desde as quatro, cinco da manhã. Eu passei por aqui nesse friúdo. O abixecado estava tudo montado. E essas pessoas procuraram. Está correndo bem, graças a Deus. Tu és o homem certo pra mim. Negócio bom fechado por mim. Deixa atingir o meu coração. És o meu amor. Te tenho na minha mente. Na minha beca. Teu beijo me congela. Teu abraço me rende mal. E por que vida? Vida? Eu dediquei este álbum ao meu esposo. Pelos nove anos de companheirismo, amor, carinho, dedicação. Então não tinha outra pessoa pra homenagear. Ele mesmo. Minha vida. Então foi um álbum que o José já esperava há muito tempo? É evidente, né? Esperava há muito tempo. E ela decidiu este ano. É sempre bem-vindo. O disco já foi autografado? Ainda não. Ainda não. Estou à espera e com muito orgulho, com muito ansioso. E vou autografar. O álbum Vida tem quantas faixas musicais? Tem doze. Tem alguma participação? Sim. Tem muito português, é música tatuagem. Geriço Israel, Moço Moça. Jay Oliver fica comigo. D2, meu marido. São quatro participações. Obrigada e sucessos. Muito obrigada. Estamos juntos. E foi assim que a Beauty presenteou seus fãs em época de Natal. Vida é o título do álbum. E nos TV Belas apenas desejamos muito sucesso. TV Belas no YouTube ou TV Belas no Facebook.